O Brasil está próximo de chegar a 2 milhões de infectados pelo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram mais de 43 mil casos registrados. O país tem 1 milhão e 933 mil casos e mais de 74 mil mortes, segundo a última atualização do consórcio de veículos de imprensa. Em São Paulo, são mais de 386 mil registros. O presidente da Federação das Indústrias do Estado, Paulo Skaff, testou positivo para o coronavírus. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, com quadros de pneumonia leve. No dia 13, Skaff esteve com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Quatro dias depois, Bolsonaro revelou ter contraído a doença. O Ceará está chegando a 140 mil confirmações. A seguir, vem o Rio de Janeiro, com 132 mil casos, o Pará, com 128 mil, e a Bahia, que chegou a 110 mil. Depois de testar positivo para o coronavírus, o ex-ministro Geddel Vieira Lima teve a prisão domiciliar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Condenado a 14 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa, Geddel cumpre pena no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Ainda no Nordeste, o Maranhão acabou de chegar à marca dos 100 mil infectados. No Amazonas, são 85 mil casos. Em Minas Gerais, são 78 mil. O Distrito Federal chegou a 73 mil e, a partir de hoje, tem bares e restaurantes funcionando depois de quatro meses. A medida não vale para as regiões de Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol. Com o número de casos mais controlado, Pernambuco tem 73 mil. Amanhã, a capital Recife passa a liberar o banho de mar e os quiosques na Orla. Segundo o Ministério da Saúde, são 643 mil pacientes em acompanhamento e 1 milhão 209 mil considerados recuperados. Obrigado.